Termo na malandragem? Mano, vamos jogar o termo hoje, vai, vamos jogar o termo hoje aí Let's go, onde é que eu vou ficar mesmo? Vou ficar aqui Aqui, vamos ficar aqui Áudio Nos peitos do seu pai Porca Tamo junto Tem um R e tem um A e não é aqui Eu chuto que o R vai ser Aqui, ó Colar Tamo junto Ok Não Logar Lonar Lomar Lovar Lozar Lo Lohar Lozar Loear Lotar Tamo junto, um grande abraço para vocês Uma palavrinha já ficou fácil pro canangão Agora vamos no dueto Áudio nos peitos do seu pai Colar Colar Ok Olha, as duas terminam com a R Tocar Tamo junto Focar Ok E aqui Ah, mano Mas daí os caras Me metem esse louco, mano Duas palavras iguais Praticamente Fecar Ficar Os caras Os caras meteram duas palavras iguais Caralho Aí ficou fácil, né Aí ficou fácil Porque daí eu acerto a primeira Daí eu acerto a segunda De brilho, entendeu Se eu acerto a primeira Acerto a segunda Porque é igualzinho a palavra, né Igualzinho a palavra Vamos no quarteto Áudio Certo Ahn Dardo Dardo Tamo junto Um grande abraço Caralho Dardo foi ótimo Olha só Ahn Baldo Naldo Valdo Não é R, né O que tem antes de do? L, né Laudos Não, não tem U Saldo Se foda Ok Isso é ruim Isso é ruim É Roberto Ronaldo Que? Achei o link de um gif da igreja Caralho Mandei pro louseiro do Hacks Passar o link Eu não quero o gif Eu quero e queria ver no Google Maps Caldo também não vai ser Cando Cando Tando Fando Fando Tan Tando Fando Fandango Porra E se eu fizer isso daqui Que tem Ó Tem D Tem I E o I não é aqui Doido Ok O doido eu acertei É É Fardo Não, não tem R Hum O que tem antes do D, velho Pode ter N N Não pode ter N Cando Fando Jando Pando Pando não existe Nossa Aí eu fudi com tudo O que significa Pando Porra Cando Vando Bando Bando Filha da puta Será que é dando, velho? Aí é foda, mano Aí complicou minha vida Dando Ah, velho Eu já tinha tentado aqui, mano Perdi, velho Eu já tinha tentado o D aqui, mano Duas vezes ainda Na moral, cara Vocês são muito burros Mando Filha da puta É Deixa eu acertar pelo menos essa aqui agora Então Vai S vai ser aqui O O vai ser aqui Panos Pacos Pavos Papos Patos Tamo junto Era pagos, velho Mando pagos Bicho Bicho E doido Filha da puta Eu odeio esse jogo, mano Vou jogar um jogo que realmente é bom Os peitos do seu pai Palmito Pau Cu Pedra Papel Tesoura Torre Cavalo Rainha Bispo Xadrez Dama Listras Listrado Vai ser meio difícil? Por que, mano? Bispo Cavalo É... Gamão Tabuleiro Jogo Jogar Esse ele nunca vai acertar Tem o pai que eu não vou Fica vendo É... Jogar Xadrez Jogo Jogo do bicho Cavalo Camelo Galinha Galo Jogo do bicho Azar Sorte Oh Dado Cassino Aposta Apostar Dinheiro Rico Caralho, mano Coleta What? Mano, tem a ver com jogos de azar, cara Tem a ver com jogos de azar Roleta Roleta Cassino Já foi? Baralho Triângulo É... Bebida Cerveja Whisky Mano, roleta, velho Sorte Aposta É... Programa Noite Vegas Luz Mano, jogo Jogar Apostar Bicho Azar Dinheiro Aposta Sorte Roleta Cartas Cartas É... Mano, eu vou ter que pedir um café, mano Enquanto eu não tenho uma café, foda-se Deixa eu ver Hum... O que que tem quando eu vou num jogo de azar? Cassino Gabigol Gol Não É... O que mais que tem quando eu vou num cassino, mano? Jogo do bi Cavalo... Cavalo... Não, camelo já foi Galinha, jumento Mula Big blind Poker Blackjack Cruppier Porra, mano Jogo de azar, velho Acaso Destino Caneta Ficha Dado Riqueza Porra Roleta Sorte Roleta 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 Casos do acaso Bem Caso Bem marcada em cartas de tarô Não Meu amor Não Idoso Pô Fodeu Bingo 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 tá perto Bingo tá perto Calango Calango não sabe da existência dessa palavra Como não, cara? Adivinhar Torcer Ansiedade Ansioso Ah, mano Vou pedir o café aqui Dá licença, mano Fila da puta O que eu quero? Eu quero a mesma coisa de sempre Meus favoritos Isso aqui que eu quero Eu quero o grande Grande Base café Leite integral do meu cu Essência de baunil Eu não vou estar querendo Tá bom That's it Pô, eu podia ter um desconto vitalício Por 25 anos De 100%, né? Por que que eu não tenho? Que fita Calma aí Tô pagando aqui, gente Tô pedindo aqui Me dá só um minuto Tô tentando ter ideia também Do que que eu Do que que é isso aqui Não é baralho Naip Ok Rainha Valete Embaralhar Coleta Girar Roda Indivíduo Ele vai acertar e ficar puto Peão É foda, hein? É foda, hein? Foi a opção que eu levou mais de meia hora Com o chat ajudando ele Caralho, mano Como que eu vou fazer isso, cara? Meu chat nem me ajuda Vocês só ficam falando assim Tenta pré-checas Mano, roleta Cassino Jogos de azar Dinheiro Cifrão É... Nota Tenta Cozinho LittleBats Valeu pelos 4 meses Lucy Bezerra Valeu pelo Prime Kolsky Valeu pelos 2 meses Jorge Valeu pelos 9 meses Bills da balada Mandou 200 bits Mando pagos Bicho doido Filha da puta Fábio Valeu pelos 8 meses Já tinha lido já Tamo junto Orégano Ah, tá Vocês estão cumprimentando Orégano Quem é Orégano? Tente dedo Mais buraco Dedo Buraco Vista Estonteante Incrível Em frente Incrível Tá perto Maravilhoso Gigante Massa Ganhar Vencer Perder Desistir Chorar Não Ganhar roleta Sorte Aposta Leilão Oh my god Oh my god Tapa Will Smith Get my Wife Name All Prêmio Premiação Carro Casa Como não é Prêmio Mano, como que não é dinheiro Velho Como que não é dinheiro Sucesso Carreira Rico Rico Riqueza Ficar rico Enriquecer Vencedor Perdedor Acumular Acumulado Pote Pote Mega Cena Premia Premiação Ganhar roleta Prêmio Televisão TV Programa Porra Porra Eu vou lá saber Velho Jogo do bicho Prêmio Roleta Mano, como assim Cara Eu já falei Tudo que tem O porco Cofre Cofrinho Ganhador Caralho Velho Pelo amor de Deus Mano Lindo Linda Cifras Coloca porra 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 Tá mal perto Espermatozoide Gravidez Grávida Caralho Porra Tá mal perto Alana Marques Falou pelos 11 meses Tamo junto Gato Cachorro Mano Prêmio Ganhador Roleta Ganhar Carro Carro Já foi Bicicleta Rifa Sorteio Sorteio Sortear Meu Deus Meu Deus Como é que não é sorteio Mano Torneio Rodeio Leilão Já foi Caralho Sorteio Sorteio No meu apartamento Aí Eu chorei Porra Porra Aí é foda Sorteio Sorte Já foi Eu vou lá saber Cara O que tem a ver Com o sorteio Dica Pegaremos Agora sim Me ajudou Vini Denk Valeu pelos 11 meses Yas Valeu pelos 6 meses Tamo junto Não tem porque eu pedir Dica não Mano Sorteio Aleatório Acaso Destino Sorteio Sorteio Sorteado Sorteada Sorteios Sorteados Sorteadas Vencedores Ganhadores Perdedores Não é Possível Sorteios Sorteios Sorteados Estão pertinho Sorteio Prêmio Não é Prêmio Não é Sorteio Cara Vou fazer um sorteio Agora Se foda Vou fazer um sorteio Agora O que eu preciso Pra fazer um sorteio Agora Números Aleatórios Número Vou pegar uma bolinha Aqui na minha caixa De bola Que sorteia Doze Mano Sorteio 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 Com papelzinho Papelzinho Sorteio 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 Mano Tô entrando em colapso Voto Mano Tô entrando em colapso Ele já acertou Mas não lembra a palavra Teu pai Que eu já acertei Eu escrevo tudo Que eu penso Aqui mano Não é vencedor Ganhado Onze Dez Nove Sete Sorteado Ganhador Vencedor Parabéns Parabéns Congratulações Incrível Troféu Prêmio Medalha Prêmio Premiação Mano Mano Que que um fila Sorteio Que que um fila da puta Ganha Quando ele é sorteado Caralho Não é possível Sorteio Calma aí gente Eu penso melhor Quando eu fico nessa posição Sorteio Sorte Acaso Destino Imprevisível Fores Cavalo Papagaio Camelo Ondas Mar Marítimo Água Sede Macaco Macaquinho Mesa Só tem que lembrar Que a palavra existe Mano Mas eu não lembro Não sei que palavra é essa Mano Eu desconheço a língua portuguesa Qual outra palavra Pra falar sorteio Não tem mano Aleatório Não tem outra palavra Que fala sorteio Rifa Casos do acaso Bem marcado Em cartazes de tarô E aí Siri Sinônimos De sorteio Festival Mano Eu tô quase perguntando Pra Siri Sinônimos de sorteio Mas eu acho que isso é roubar Siri Cala a boca Ela nem falou nada Dançar Aposta Sorteio Sorteio Vamos fazer Vamos fazer um sorteio Galera Vamos sortear Vamos sortear Vamos sortear Aqui alguém pra ver Como é que faz Vamos Vamos Tá ligado Fazer um sorteio E mano Qual outra palavra Jorginho Que a gente pode usar Pra sorteio Ah pode ser Não sei É Deixa eu ver Pode ser Sorteio Além da palavra sorteio A gente pode usar a palavra Deixa eu ver Não sei Eu sei Ricardinho O que que você acha Hum mano Deixa eu ver Outra palavra pra sorteio Não existe Não existe Tchau Sinônimos de sorteio Sinônimos de sorteio Que estranho esse jeito de pensar seu Olhando pra baixo Como assim olhando pra baixo, cara? Esse jeito de pensar Ah tá, é porque eu tô pensando Ah tá, entendi Não, mano, é que eu tava amarrando o tênis Ô, e agora, cara? Me dá a dica em forma de emoji aí, mano Manda uns emoji aí Confete Carpete Carpete Desperdiçar Bônus Cabra Estão dando memo Ó, um velho Tá escrevendo um bagulho Escrevendo um bagulho e dinheiro? Recibo Como assim, cara? Como assim, cara? Como assim, agiota? É um cara, um velho Que tá escrevendo num papelzinho E envolve dinheiro Cheque Cheque especial Não é bingo? Bingo já foi Ganhar Ganhei 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 Venci Vencer Ganhou Venceu Venci Vencer Dinheiro Paguei Pagar Mano, como assim, cara? Tem um velho Um lapisinho Dinheiro Tamo junto Mano, um velho Tá escrevendo um bagulho E tem um calendário Que tem dinheiro É uma data específica Que ele faz isso? Festa junina Que o velho vai Escreve um bagulho Ele vai Rabista o calendário E ganha dinheiro Pensou Escreveu Pensou Escreveu Pensou Escreveu Calendário Dinheiro Dinheiro Mano, é mega cena Essa porra Mas não existe Lotérica Caralho Porra, mano Eu vou lá Mano, eu tinha esquecido Que essa palavra existia Cara Eu tinha esquecido Que essa palavra existia Pra cacete, mano Pô, vocês me deram Dicas muito boas, mano Na moral, velho Como que o Felps Tem emoji pra tudo? O cara tem emoji Pra tudo, velho Vocês conseguiram me contar Uma historinha Com os emotes do Felps Como que ele faz isso? Caralho, mano Aprende com ele Como assim aprender com ele, cara? Esses emotes aí, mano Quando é que Quando é que alguém vai usar Um emote de alguém escrevendo? Por que que o Felps Fez um emote De um cara Que tem uma mãozinha E tá escrevendo num papel? Acabamos de usar É só agora, né? Em qual outra situação Vocês vão usar isso aí nunca, né? Loteria Lotaria Quina Sorteio Ganhei Aposta Sorteio Os bilhetes Sorteados Ganhado Prêmio Ganhador Loto Loterias Mano, o que que loterias Tá em 14, mano? Ganhadores Prêmios Ganhamos Ganho Boleta Ganhar Bilhetes Premiação Ganhasse Rifa Renderia Números Acumulou Eu acertei Acumulou Não Porra, mano Foi ruim isso daí Foi difícil Foi difícil Foi difícil Foi difícil Salve